Prova social. Qual a importância de utilizar essa estratégia dentro do seu e-commerce? Eu sou Fernando Silva, aqui da agência Fex, especialista em e-commerce. Quero trazer esse conteúdo para vocês. É um conteúdo que poucos lojistas utilizam no e-commerce. E utilizando essa estratégia, você consegue trazer ainda mais confiança e credibilidade, principalmente para novos usuários, novos clientes que entra dentro do seu e-commerce. Desde já, vou pedir para você se inscrever aqui no canal ao final do vídeo, se fizer sentido para você curtir, comentar e compartilhar também com outras pessoas. Bom, sem mais delongas, vou compartilhar a tela aqui do meu computador e trazer esse conteúdo para você a partir de agora. Vamos lá então, pessoal, dando start aqui no conteúdo. Primeiramente, quero falar aqui do nosso site, Agência Fex, onde você pode ver tudo o que nós podemos oferecer para você com criação, migração de e-commerce, tráfego pago, SEO, treinamentos, entre diversos outros serviços, tá? Está aqui o nosso site, vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. O foco do vídeo, pessoal, é falar sobre prova social, feedbacks que outros clientes podem deixar dentro do seu e-commerce. Eu separei um aqui, por exemplo, que é uma loja virtual da Lely de Baby Kids, que nós criamos aqui no Venshop, tá? Mas só um exemplo, pessoal. Quando você chega aqui no rodapé da loja, tem aqui o menuzinho de marca, mas tem aqui, ó, depoimentos dos clientes. É isso aqui que eu quero trazer para vocês, tá? Qualquer pessoa pode deixar um depoimento na sua loja, falar sobre o produto. Aqui, por exemplo, se a gente pegar da Lely de Baby Kids, adorei os produtos de qualidade, entrega super rápida, entrega muito rápida, amei minhas compras, super recomendo produtos de qualidade. São outras pessoas deixando um comentário aqui na sua loja. O que pode deixar ainda mais, com mais credibilidade para o seu projeto, você pode criar um Google Meu Negócio, mesmo que você não tenha loja física, você também pode ter um Google Meu Negócio. Essa aqui não é uma loja, mas é o próprio Google Meu Negócio aqui da Fexy. Por exemplo, hoje a Fexy é 100% Home Office, tá? Mas nós temos um endereço, um endereço comercial, que é no Call Work, que até a gente se encontra ali com a equipe uma vez a cada 15, 20 dias. E todos os clientes, quando a gente finaliza um projeto, nós pedimos para esse cliente avaliar o projeto. E olha isso aqui, quem encontrar a gente aqui no Google, por exemplo, pode ser que apareça ainda a Vroom Digital, né? Porque foi uma alteração recente. Mas ele vai se deparar com essa avaliação aqui, ó. Tem a nossa foto aqui no fórum, tem o endereço certinho, e tem as avaliações. Ele pode vir por todas as avaliações ou as mais recentes. Eu tenho avaliações de uma semana atrás, tenho avaliação de duas semanas atrás, tenho avaliação de três, quatro semanas atrás, um mês atrás. E todas essas avaliações aqui, pessoal, são pessoas reais. É outra pessoa aqui. Ele pode clicar aqui e ele vê outras avaliações que essa pessoa fez. Entendeu? Então isso aqui traz um grande diferencial. Por isso que muitas lojas pegam as avaliações do Google e implementam lá na vitrine da loja também. Porque são pessoas reais avaliando a empresa, avaliando o serviço, avaliando o produto. Uma outra função que eu acho muito bacana, que eu indico para vocês. Vou pegar aqui o Instagram. Eu recentemente fiz uma compra nessa loja, eu fui impactado com o anúncio patrocinado dessa loja. Aparentemente é uma loja nova, ou eles tiveram que recomeçar aqui também as postagens, porque só tem 13 postagens na loja. Eu fiquei até um pouco assim de comprar na loja por conta das postagens, mas se entrar também no Instagram aqui da Fexy, nós temos aqui mais de 3 mil seguidores e 33 publicações. Então quem acompanha a gente sabe o motivo, né? Que tivemos que fazer um rebrand de marca, fizemos um rebrand de marca, e apagamos todas as postagens e começamos novamente. Pode ter sido algo similar, não sei. Mas eu confiei e fiz a compra no site deles. O site também parecia ser bem... Tudo configurado certinho. E como não era uma compra com valor muito alto, eu acreditei na empresa, não conhecia, e comprei, tá? E isso aqui eu acho muito bacana que eles deixam. Isso aqui eu recomendo para todos vocês, e nós já estamos implementando em todos os clientes aqui da Fexy. Ele tem um post fixado, e aí sempre quando a pessoa compra na loja, eles pedem para a pessoa dar um feedback aqui. Então repara que tem algumas pessoas fazendo pergunta, tem pessoas, alguém comprou, chegou certinho, ou é golpe? Regata por 20 reais? É exatamente isso. Eu fui impactado com isso aqui, eu respondi depois, eu deixei o meu feedback, porque eu comprei semana passada e chegou em menos de uma semana um custo-benefício muito bom. E tem outros aqui, outros feedbacks também, tá vendo? Eu adorei as peças, façam mais cores, verde por exemplo. Enfim, então eu acho muito bacana vocês fazerem isso. Deixe algo fixado para outras pessoas comentarem também. Um outro exemplo, pessoal, é aqui da iPhone Império Utilete. Essa loja aqui é uma loja do Tatuapé. eu comprei um celular deles ano passado, tá? E eles têm essa mesma configuração. Aqui, ó, deixa aqui o seu feedback. E aqui eles têm um monte, muitos e muitos feedbacks, muitos e muitos, porque eles fazem isso já há bastante tempo, tá vendo? Seis semanas, obrigado a todos pelo excelente atendimento. Então isso aqui, pessoal, passa muita confiança. Quem nunca vai comprar assim, fala, putz, tô gostando desse produto, tô gostando do preço, mas será que é confiável? Pô, essa pessoa aqui avaliou. Deixa eu entrar aqui no Instagram dela, deixa eu perguntar. Vai que ela me responde? Não custa nada, né? E se você acompanhar os stories deles também, vamos ver se tem postagem. Os stories deles, sempre que algum cliente compra lá na loja deles, na loja física, ou vai retirar um produto deles, eles postam a foto do cliente. Primeiro eles perguntam se pode, né? Aconteceu isso comigo. E aí eles marcam o cliente, né? querendo fazer propaganda deles não, tá, pessoal? Mas é mostrar como são alguns exemplos que você pode trazer credibilidade e confiança para quem está comprando na sua loja, independente do produto. Aqui é celular, é um produto, né? Aqui, exatamente assim, ó. Tá vendo? Aqui ele não marcou, mas quando eu comprei lá, eles marcaram o meu arroba. Obrigado pela preferência. As pessoas comprando, e aí isso passa mais confiança, né? Entende que realmente não é um golpe, independente do segmento, tá? Então por isso que a geração de conteúdo orgânico hoje nas redes sociais traz mais credibilidade. Eu já falei no meu Instagram, já falei em lives, eu fui a um evento no primeiro semestre desse ano, e teve uma pesquisa que mais de 70% das pessoas, quando ela encontra o seu negócio, o seu e-commerce pela primeira vez, mais de 70%. Ela vai até as suas redes sociais antes de comprar na sua loja. Para aí sim ela se sentir, ter uma confiança e depois comprar. Aqui na Fex, nós como agência, como vendemos serviço, o que eu faço? Nós começamos a implementar agora resultados, clientes, mas quem chegar aqui no meu Instagram, por exemplo, deixa eu entrar aqui no meu Instagram para mostrar para vocês. Aqui, ó. Ó, eu tenho aqui feedbacks. Eu tenho diversos aqui, mas feedbacks. E aqui, pessoal, vai ter um monte de feedback. Até demora para carregar porque acho que tem postagem minha aqui, sei lá, desde 2019. Ó, tem um monte, um monte, um monte de feedbacks, tá vendo? Um monte, um monte. Tem áudio, tem um monte de coisa aqui. Até hoje eu posto feedbacks como é um feedback mais impactante, eu tiro um print, tiro uma foto e eu posto aqui também, pessoal. Porque são pessoas reais falando do seu produto. Não é um robô, não é algo que você inventou, não é algo que você ouviu. Então, isso aqui traz um conforto para quem for comprar na sua loja virtual, tá bom? Então, aqui é um exemplo da Lelid, mas se a gente pegar outros e-commerce também, como o exemplo do Google, como o exemplo do Instagram, né, do post fixado e assim por diante. Então, é crucial que vocês tenham uma prova social dentro do seu e-commerce. Então, deixe os comentários, peçam para as pessoas avaliar a sua loja, peça para as pessoas avaliarem a compra, peça para as pessoas avaliarem o produto, porque é assim que a pessoa vai se sentir mais confiante para você atrair novos clientes e essa pessoa se sentir confortável e comprar dentro da sua loja. E aí, o que vocês acharam desse conteúdo? Se ficou faltando algo, se eu falei algo errado, deixe aqui nos comentários. A intenção é sempre estar trazendo conteúdos para vocês de maneira gratuita e também fazer o canal crescer cada vez mais. Muito obrigado!